Cachorro. Dog. Dog. Gato. Cat. Cat. Passarinho. Bird. Bird. Leão. Lion. Lion. Cavalo. Horse. Horse. Vaca. Cow. Cow. Porco. Pig. Pig. Gostou? Para você destravar sua pronúncia agora, as inscrições estão abertas para meu novo curso Destravando a Sua Pronúncia. Para muito mais informações, acesse agora o link na bio.